Dando seguimento ao The Big Hackathon do PNUD, junto com a Campus Party, agora nós vamos ter aqui um workshop para falar de pessoas. Um tema super legal de falar sobre pessoas. E para isso, eu gostaria de convidar vocês para virem aqui no palco principal, porque nós vamos receber aqui duas pessoas super legais, tanto do PNUD, o Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, quanto do Facebook, que é um grande parceiro nosso. Vamos falar sobre pessoas dando seguimento ao The Big Hackathon. Eu gostaria de apresentar para vocês Camila Fusco, diretora de empreendedorismo para a América Latina do Facebook, e Maristela Baione, representante, residente, assistente do PNUD no Brasil. E aí, galera, aqui o negócio está precisando animar, né? Vamos animar, vamos animar. Vamos falar de pessoas. Eu estou aqui hoje à noite com vocês. Vocês devem ter escutado a fala do Haroldo agora há pouco. Nós estamos aqui para provocar. Eu sei que vocês devem ter se registrados aí para o Hackathon, para o Big Hackathon. E a gente quer lançar umas ideias, né? Trazer algumas provocações e alguns problemas, já que vocês vão ficar aí 100 horas trabalhando. E aqui, esse debate bem curtinho, bem rapidinho, é para a gente discutir as pessoas. E nada melhor do que a gente ter trazido uma rede, né? O Facebook, a gente estava conversando, é uma rede de pessoas. Então, a gente vai estar discutindo as pessoas. E para discutir as pessoas, como é que as pessoas, elas desenvolvem capacidades para fazer as escolhas, para ser dono do seu nariz, para tomar as suas decisões, para viver com dignidade. Como é que elas fazem isso? E aí a gente tem os ODS, principalmente os quatro primeiros ODS, né? Que sem eles não tem desenvolvimento humano, sem eles não tem dignidade, sem eles... E quais são eles? O primeiro ODS é um ODS que vai trabalhar a redução da pobreza. Ou seja, as pessoas precisam ter dinheiro para viver, as pessoas precisam ter recursos para viver, elas precisam ter insumos. O ODS 2, que a gente também vai conversar um pouquinho, é sobre segurança alimentar, coisa básica. Não dá para você ter uma vivência, um desenvolvimento humano, você progredir na vida sem uma segurança alimentar saudável, equilibrada. Depois nós temos um outro ODS super importante, que é o ODS da saúde, do bem-estar, né? Então você precisa ter condições mínimas de saúde, você precisa ter condições de esporte, atividade física, para garantir o bem-estar, equilíbrio físico, equilíbrio emocional, equilíbrio mental. E também o ODS de educação, que é um outro ODS extremamente importante, que vai permitir como ferramenta que as pessoas façam o seu pulo na vida e avancem de um patamar de desenvolvimento para um outro patamar, né? Então eu quero, antes de sair, ficar falando sobre teoria dos ODSs e ficar discutindo isso, escutar um pouquinho o que a Camila tem para contar para a gente, para a gente saber o que o Facebook está fazendo. E aí, a partir daí, a gente faz uma troquinha aí para saber o que mais que a gente pode explorar com relação a esse tema das pessoas. Camila, vamos lá? Vamos lá. Boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui hoje. Dez anos atrás, eu estava aí do outro lado como jornalista, cobrindo a Campus Party. Então é muito bacana estar aqui de volta para ouvir e saber. Eu tenho certeza, foram muitos anos de cobertura como jornalista, saber como ideias que nascem aqui de uma conversa, de uma hackathon se tornam coisas tão bacanas e com impacto social muito grande. Então, hoje eu só quero contar um pouquinho do que é meu trabalho. A Maristela estava falando dessa questão das pessoas e é bem sobre pessoas que o meu trabalho se baseia, né? Então, hoje eu toco toda a parte de empreendedorismo para a América Latina, que quer dizer o que é o meu trabalho. Meu trabalho é percorrer Brasil, Colômbia, México e Argentina entendendo o que é inovar, o que é empreender nesse mundo mais conectado que a gente vive. Então, como que a gente faz isso? O que a gente fez? A gente pegou, botou a galera que trabalha em empreendedorismo dentro do Facebook, que conversa com esse pequeno empreendedor, que conversa com as startups para tentar entender como é que a tecnologia te ajuda a fazer com que o teu negócio cresça, como é que a tecnologia te ajuda a impactar na sua comunidade, na sociedade, trazer benefício social e econômico aonde você está. Para a gente começar, essa é uma das perguntas que a gente tenta responder nessas nossas pesquisas de campo, quando a gente tenta entender o que é gerar crescimento econômico nesse mundo mais aberto e conectado. E acho que uma forma bacana de uma das respostas que a gente teve tem a ver com esse vídeo que eu vou passar agora para vocês. Meu nome é Oberdan Basílio Chagas, tenho 20 anos, sou morador da favela da Rocinha. Quando eu era mais novo, minha mãe nunca deixava eu sair. Para mim, não me envolvia com as coisas erradas, mas eu fui bem influenciado pela minha mãe e pelo meu irmão. Em infância, eles não tiveram dentro da aula, assim, de soltar uma pipa, jogar uma bola de clube. as pessoas que vinham para cá e vinham para comprar drogas. Ninguém pensava em abrir roça. Preconcieito. Muitas pessoas falam que não tem, mas na minha opinião tem. Na verdade, minha irmã teve a ideia de criar o Roça em 2010, durante a Copa do Mundo. Minha irmã começou a ir para esses eventos, que eu tinha muitos turistas, e ele viu que seria uma boa ideia abrir um roça na favela, que era uma coisa nova. Aí ele, mãe, vamos? Eu falei, vamos embora, vamos tentar. Primeiro de janeiro de 2012, a gente começou como roça, como negócio, nome e tudo mais, com quartos. Minha mãe trabalha aqui, mas arrumou nos quartos, fazendo café. E eu trabalho mais falando com os hóspedes e tal, dando dicas, fazendo check-in, check-out. Também levo eles para fazer a favela walking tour. Então, vocês gostam de gostar? Coloca aqui. Se vocês gostam de gostar. Oi, o que é? Como vai? Você pode escolher qualquer de suas hóspedes. O nome é Mike, ele é de Unidas. Ele é de Alemanha, e eu posso mostrar mais de vocês. O cara tem a casa para vocês, então, segui-me. A gente não tinha computador, porque anteriormente, ter computador aqui no Brasil era muito caro. Aí poucas pessoas aqui na favela tinham. Agora estou tendo mais acerto de usar o 3G pelo celular, porque eu trabalho muito com a internet. E agora a gente também está recebendo reservas pelo Facebook. E também a gente tenta tirar o proveito máximo das pessoas que quando ficam aqui, a gente tira fotos e tudo mais, posta lá no Facebook. E as pessoas que não conhecem a favela entram na nossa página. Vi que já ficou gente aqui antes. Sendo assim, elas meio que sentem um pouquinho mais confortável em vir para cá. Eu já sabia que pessoas já ficaram aqui antes, que a gente oferece outros serviços. Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Austrália, Nova Zelândia, Chipre, Japão, Escócia, Irlanda, África do Sul. Cara, é muita gente. É muita gente mesmo. Agora a Rocinha está sendo notada pelas pessoas que nunca imaginavam vir aqui. Welcome to Rocinha Guestia House. Come on, come on. De novo, de novo, de novo. Will be a pleasure to share my community with you. Eu particularmente adoro a história do Obi. Ele falou, né? O nome dele é Oberdan, mas ele se autodenomina Obi-Wan porque os gringos não conseguiam falar Oberdan. Por que eu gosto tanto da história do Obi? Porque ela mostra como a partir da disseminação da telefonia, do aumento da conectividade, ele conseguiu parir o negócio dele com base nisso. Então, hoje, tecnicamente, ele consegue ter a visibilidade que até alguns anos atrás, antes da proliferação dos smartphones, etc., etc., era renegada ou aquelas grandes empresas do turismo que tinham milhões em verbas de marketing ou, enfim, que tinham uma estrutura um pouco maior. Então, porque o Obi, ele é muito característico do que a gente viu por aí quando a gente começou a percorrer o Brasil, da criatividade que nasce a partir, tendo a tecnologia como meio, mas, como que ele consegue fazer com que a sua história vire? E o Obi não é a única pessoa. A gente começou a olhar esse recorte muito profundo a partir dessa ótica aqui. a gente está falando que hoje são mais de 12 milhões de pessoas que moram em comunidades do Brasil e hoje elas têm esse desejo muito grande de empreender dentro da favela. Isso por algumas motivações, independente dessa questão de trabalhar por conta própria, mas eles querem fazer isso também para motivar o desenvolvimento dentro do lugar onde eles moram e isso é muito bacana. Hoje, esse número que o pessoal da favela traz para a gente, quatro em cada dez pessoas, moradores de comunidades querem empreender dentro da favela, ele é mais do que o dobro do que era três anos atrás. Então, isso é uma observação que a gente consegue ver. A tecnologia, ela aproximou pessoas, ela faz muitas vezes com que uma página, um app, nasça antes de um CNPJ. Então, isso é muito bacana. Quando a gente foi convidado para participar desse painel, eu acho que o mais bacana era fazer o link com isso. O que a gente tem visto da tecnologia sendo utilizada como forma de gerar crescimento econômico? E, assim como o Obi, a gente está falando de cerca de 20 milhões de pessoas que tenham essa filosofia de usar os apps, a internet, smartphones, enfim, coisas do gênero para fazer com que o seu negócio vingue. 20 milhões de empreendedores na América Latina. Então, hoje são 3 milhões de pequenos empresários no Brasil que usam só o Facebook para fazer isso. Isso é muito bacana. E quando a gente fala nessa questão, tá bom, mas desenvolver negócios, talvez seja muito natural a gente pensar numa startup que nasceu a partir daí. Mas, quando a gente fala de um desses ODSs que é tão importante também que tem a ver com a questão do desenvolvimento dos meios agrícolas, da parte da pesca, do agronegócio, e a gente olha sob a ótica da tecnologia, o que a gente encontra por aí? E eu trouxe essa foto dessa Índia porque tem muito a ver com isso. E aqui não tem nada a ver com o Facebook, tem a ver com o que a gente identificou fazendo essas pesquisas. Ela é a Luena, ela mora em Santa Cruz da Cabralha, lá em Porto Seguro. Até 4 anos atrás, mais ou menos, o marido dela saía para o mar para pescar. Eles são parte de uma comunidade de pescadores e ela ficava em casa gerenciando mais a parte da venda do peixe, esse tipo de coisa. Só que ele sofreu um acidente e ele morreu. E era muito tradicional naquela comunidade de, não, mas a mulher não vai para o mar. A mulher, ela não é tradicional, não era tradicional daquela tribo fazer isso. Ela peitou todo mundo e falou assim, não, eu preciso, eu quero continuar com esse pacto econômico para a minha comunidade. O que eu vou fazer a partir de então? E ela foi para um outro lado. O lado dela foi, como é que eu penso a tecnologia de forma geral? Então, eu estou falando de GPS, de smartphone para uma comunidade desconectada até pouco tempo atrás. Como é que ela consegue fazer isso, levar para o mar isso e fazer com que a comunidade de pescadores dela consiga vender mais? Como é que ela consegue gerar esse impacto econômico e social? Então, por que eu gosto tanto do caso da Luena? Para ilustrar um pouco disso. Quando a gente fala dessa questão de empoderamento também dessas pessoas que vivem no campo, que vivem da pesca, como é que a gente consegue, aqui é mais uma provocação, vamos dizer assim, como é que a gente consegue fazer com que mais Luenas tenham sucesso e consigam gerar algum tipo de impacto? Eu, desenvolvendo a minha startup, eu, desenvolvendo o meu app, tenho de alguma forma, consigo fazer de alguma forma com que mais Luenas proliferem por aí? Ela foi, inclusive, reconhecida como uma das ganhadoras do Prêmio Mulher Empreendedora do Sebrae recentemente e essa linha de pensamento tem contribuído muito. Então, para a gente colocar na discussão logo mais, como é que a gente consegue fazer? Como é que a gente consegue catalisar? E nesse momento é muito bacana de entender isso. Quando a gente percebe esses casos de pessoas empreendendo, de pessoas pensando em como fazer essa conexão com quem está do outro lado da tela, já que hoje o celular é o grande veículo, a gente vê esse ciclo positivo, é um ciclo virtuoso que a gente vê. Conectividade, ela tem impactado pessoas, ela tem trazido resultados muito expressivos, ela tem incentivado o empreendedorismo de uma forma como a gente nunca tinha talvez pensado. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, é só uma curiosidade. Por dia, no Brasil, mais ou menos 2.700 páginas de pequenos negócios são criadas dentro do Facebook, por dia. É um número muito expressivo e para muitas pessoas é um laboratório para ver se dá certo ou se não dá, para ver se você vai ter retorno daquele produto ou não. No caso do Obi, era a forma como ele conseguiu estreitar, atrair turistas para o hostel dele. E como é que essa cadeia de empreendedorismo, que o cara muitas vezes nem sequer se reconhece como empreendedor, ah, eu tenho uma lojinha. Como que isso gera esse impacto econômico-social tão grande? esse cidadão que está fazendo o cabelo ali é o Eder, ele é um cabeleireiro da favela de Heliópolis, que é onde a gente tem um dos nossos laboratórios de inovação e qual que é a pegada grande dele? É empregar pessoas que estão lá dentro. Então, isso aqui é muito claro quando a gente observa, isso é muito bacana. Então, o caso da Vivian, a Vivian é uma outra empreendedora que fica aqui dentro da favela de Heliópolis, que ela talvez seja um dos maiores exemplos do que ela conseguiu fazer e impactar no que diz respeito ao crescimento econômico dentro ali da região dela, mesmo em tempos de crise. Aí sim, usando o celular, usando tecnologia e pensando como é que ela consegue fazer esse caminho. Criou uma página, lá tem um buffet infantil. Heliópolis é uma favela, não sei se todos vocês conhecem aqui de São Paulo, que tem 200 mil pessoas. É muita gente. Então, eram 200 mil potenciais consumidores dela. Como é que ela conseguiria chegar nessas pessoas? E a partir daí, ela conseguiu, enfim, criou a vitrine virtual dela de uma forma muito hack para ela, enfim, ela não tinha uma noção desenvolvida do que ela queria fazer naquele momento. E para ela foi esse grande laboratório. Com essa visibilidade maior que ela conseguiu, ela emprega hoje 12 pessoas indiretamente, ela é mais do que dobrou esse número de pessoas lá dentro da própria favela. Isso é muito bacana. E se a gente for parar para pensar, vocês todos são muito novos, bem mais novos do que eu. e provavelmente, se a gente estivesse aqui falando sobre a mesma coisa na primeira campus, lá atrás, a gente veria um cenário bem diferente. A gente veria o cenário dos apps, ainda não, né? O iPhone, acho que talvez não tinha nem sido lançado, pelo que eu me lembro, mais ou menos. Deve ter sido por aí. Quando a gente não pensava que uma empresa poderia vir de um app. Só que, se a gente observa essa evolução desde a primeira campus para agora, o que a gente observa? é que isso aqui nunca esteve tão real, não é? Então, coisas que a gente usa, esses apps que a gente usa hoje tanto, 99, táxi, Uber, Spotify, Airbnb, entre tantos outros, não existiriam se não fosse essa tecnologia. E se a gente transportar para a realidade do social, da saúde, do agronegócio, essas coisas que eu falei anteriormente, o que a gente vê? faz mais ou menos uns 9, 10 meses que a gente fez um piloto também dentro da comunidade para instigar pessoas que eram interessadas em tecnologia, a gente estava com um parceiro para ensinar coding dentro da favela, o que você observa dentro da tua favela, da tua comunidade ali que você consegue pensar numa solução para melhorar, trazer algum impacto positivo para a tua comunidade? A gente instigou. E aí, as turmas se inscreveram, enfim, ah não, vou pensar num aplicativo de geração de empregos dentro da minha favela, estou pensando como melhorar o transporte público, como facilitar a pesquisa. Em muitos casos, muitas das ruas dentro desses territórios não são mapeadas nem pela prefeitura. Então, para você saber que ônibus passa lá, ou você vai perguntar para alguém, ou você vai para a rua principal e esperar ele passar. E a gente fez esse desafio. E a turma vencedora tinha pensado num app que é o saúde na comunidade. Então, como é que eles viram? A partir do momento desse pensamento de pessoa, como é que eu, que domino de alguma certa forma a tecnologia, posso impactar positivamente a minha comunidade, eles desenvolveram um app, ainda está em teste, que é o saúde na comunidade, em que eles conseguem estreitar o caminho do cidadão que está à procura de um posto de saúde. pode parecer uma coisa simples? Pode. Você fala, nossa, mas que coisa bobinha, tem coisas tão mais sofisticadas do que essa. Mas, se você for pensar sobre a ótica de quem mora lá e de quem está precisando daquilo, isso aqui é de uma valia tremenda, porque primeiro você tinha que percorrer não sei quantos postos até saber qual era aquele seu que você conseguiria aquele tipo de atendimento. Então, fazendo uma conexão, quando a gente fala dessa questão de saúde, pensar do ponto de vista de quem está do outro lado, observar o entorno e a partir de então pensar nessas soluções, é alguma coisa que a gente tem visto proliferar com uma certa frequência e é muito bacana de pensar assim. Então, linhas gerais, o que a gente tem percebido, uma coisa meio óbvia provavelmente para vocês, conectividade, ela tem estimulado o espírito empreendedor e assim, cada uma dessas ideias tem feito e tem o potencial de trazer isso de uma maneira muito interessante. Então, imagino vocês que ao longo desses dias, desses próximos dias, a gente vai ter um hackathon nosso entre 2 e 4 de fevereiro ali no venue do Facebook que tem a ver com os bots, então, se a gente pensar sobre a ótica dessas ODS, o que dá para desenvolver, o que dá para pensar? As pessoas estão usando hoje, certo? Mas como é que eu consigo chegar a esses objetivos ou evoluir na concretização desses objetivos usando a sua expertise, a sua experiência em tecnologia? Então, é um pouco disso e eu queria deixar uma provocação. Vocês já pensaram nisso? O que você faria se você não tivesse medo? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês são corajosos, não são? Enfim, mais ou menos? Isso aqui é um lema que a gente tem lá dentro, lá dentro do Facebook. A primeira vez que o Mark pensou na rede, ainda que fosse uma rede para conectar a faculdade, aquela coisa toda, ele provavelmente não tinha noção da dimensão que isso ia tomar e de quantos hobbies, quantas vívias ele poderia impactar no futuro. Isso provavelmente não era controlado, não era calculado. Mas, com o passar do tempo, cresceu, amadureceu tanto e que ele viu que isso é possível. Isso aqui é o que ele tenta botar no nosso DNA, é o que a gente pensa todo dia. O que a gente faria se a gente não tivesse medo? Eu arriscaria mais indo falar com o empreendedor dentro da favela, como a gente falou. Durante muito tempo a pessoa falava assim, nossa, mas por que você vai lá? Por que você não dá um curso à distância? Eu quero sentir o que o cara está realmente sentindo para ir a partir de então pensar numa proposta de alguma forma fazer com que ele tenha algum impacto na vida dele e na sociedade. E essa é a pergunta que eu deixo para vocês antes da gente começar a falar. O que vocês fariam se vocês não tivessem medo? Vamos pensar um pouco nisso, como é que a gente consegue desafiar e levar isso para frente num tema tão importante como o das ODSs. Acho que é isso, era só dar uma pincelada. Ótimo, Camila. E aí, pegando um gancho sobre o medo. E aí, uma reflexão. Nós estamos aqui falando de quatro ODSs, renda, redução da pobreza, educação, saúde, segurança alimentar. E interessante a gente olhar que no Brasil a gente vem investindo, investe pesadamente em educação e saúde, programas de transferência de renda, tanto dinheiro colocado, tanto dinheiro colocado. E a pergunta que eu tenho para vocês é, por que o nosso sistema educacional, por que o nosso sistema de saúde não é um Uber com eficiência, rapidez, de qualidade, serviço de qualidade para a população? Então, assim, para fazer uma reflexão, ela traz aqui, Camila trouxe aqui uma discussão muito ao redor do empreendedorismo, setor privado, com muito valor, as pessoas buscando os seus caminhos através do empreendedorismo. O empreendedorismo também requer educação, também requer você ter os mecanismos, o ecossistema, as condições para você poder desenvolver. Mas, quando você olha as políticas públicas, ei, parece que tem alguma coisa errada. quando a gente olha alguns dos nossos indicadores, quando você compara os indicadores brasileiros com os outros países de educação, por que isso, gente? Por que não é um Uber? Por que a gente não chegou lá? E aí, para fazer uma reflexão, eu sei que nós vamos ter aqui uma unidade de pessoal pensando em educação, pensando em inovação e educação, eu acho que é super importante a gente começar também a fazer uma reflexão sobre se a tecnologia, e eu acho que aí a gente tem uma aposta na tecnologia que a gente poder garantir não só produtos que vão trazer resultados eficientes, mas também que vão controlar os nossos gastos, e que vão fazer um acompanhamento melhor dos nossos gastos. Contar uma história para vocês, que recentemente eu tive a oportunidade de ler, de, literalmente, recursos que estão indo para a área da saúde, no Estado, no Nordeste, e que o fornecedor dos insumos simplesmente lá entrega 300 marmitas para o hospital e diz que entregou 600. Vem cá, por quê? Porque nós não temos um aplicativo para resolver essa questão. Como é que é, gente? Nós vamos deixar continuar acontecendo isso? Isso aqui é o nosso país, esse país a gente tem que tomar conta dele. Então, assim, realmente olhar todo esse sistema educacional, sistema de saúde, sistema de transferência de renda, programas sociais e começar a olhar como é que vocês podem ajudar a fazer tudo isso melhorar. Aí, assim, pergunto para a Camila, na área de educação, Camila, que a gente vem vendo grandes avanços, você tem um geek hoje, você tem várias tecnologias e continuamos indo lá embaixo. Vou dar um outro exemplo também bem bacana, na Austrália, no Condato, existe uma província lá, província de Vitória. A gente tem uma ferramenta muito simples, que é de permitir que os alunos façam avaliação dos seus rendimentos de três em três meses. Ele é comparado entre os alunos, comparado entre a classe, o seu performance, usando uma tecnologia. Essa é uma reguinha que vão medir esses alunos e o seu desempenho. Essa reguinha vai dar um sinal para o professor, ei, professor, isso aqui não está legal, tem que ensinar a raiz quadrada. E aí ele consegue olhar naquela sala de aula, quem é o aluno que está indo bem, quem é o colega que pode ensinar um outro aluno que está indo mal, ou qual é o professor da classe do lado que está indo melhor. E com soluções muito simples de capacitação, de troca de informação, com custo muito barato, eles resolvem, e tem um dos melhores indicadores educacionais do mundo, só avançam, só avançam. Então, eu acho que tem soluções muito simples e que simples no sentido de encontrar mecanismos que não sejam absurdamente caros, mas que precisam, obviamente, do mecanismo tecnológico para ajudar, medir, testar de três em três meses, checar a performance dos alunos, checar o desempenho dos alunos e poder usar ferramentas para progredir esses alunos. Então, na área da educação, na área da saúde, na área da redução da pobreza, através do empreendedorismo ou mesmo através de você pensar mecanismos e ferramentas e condições que possam realmente nós darmos esse salto de qualidade. Mas queria provocar um pouco a Camila, perguntando, e daí, Camila, o que a gente faz com a corrupção no Brasil? Essa é uma questão que acho que tem várias frentes, e se eu for colocar como o ângulo principal do que o meio hoje, a possibilidade de você dar voz com as pessoas, eu acho que a gente tem que continuar desenvolvendo o que a gente já está fazendo muito, é do ponto de vista de quem está indignada com, é continuar botando a boca no trombone, também conhecido como continuar apostando um monte, continuar cobrando. Eu acho que, se a gente observar nos últimos, e aí não tem a ver com a corrupção diretamente, mas nas eleições de 2000 e, nas últimas eleições que a gente teve, a gente observou um volume de interações dentro do Facebook maior do que da Índia, que é o lugar onde tem a maior eleição do mundo, vamos dizer assim, e tem muitos mais usuários da rede. Então, o que a gente percebeu? As pessoas, elas já estavam mais engajadas, a gente conseguia ver como que essas pessoas estavam se posicionando praticamente em tempo real em relação a algumas questões. O que diz respeito a... E aí a gente percebia também do outro lado, governantes, candidatos, etc, etc, cada vez mais ativos também se posicionando. Então, assim, do ponto de vista de usuário, eu acho que cada vez mais é fundamental que continue botando a boca no trombone. Então, assim, as pessoas estão ouvindo, que nem da primeira campus para cá e desses últimos anos do amadurecimento que existiu na forma, no canal e no acesso, queda no preço do pacote de dados que aconteceu naturalmente, isso ficou mais fácil, as pessoas tiveram naturalmente um pouco mais de voz. Só que, assim, e aí do ponto de vista de quem desenvolve, eu acho que é uma provocação interessante, assim, o que dá para fazer? Tem alguma forma, algum app, alguma ferramenta que fosse capaz de fazer com que essas pessoas que têm notado esses pequenos atos de corrupção, pode ser no seu bairro, pode ser na sua cidade, conseguisse levar para o próximo nível e a partir de então dar a visibilidade e cobrar? Essa eu acho que é uma pergunta que eu não tenho uma resposta só, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita e quando a gente pensa nas ferramentas tecnológicas que existem hoje, acho que dá para fazer alguma coisa bem rica e acho que tem uma coisa também, a gente está falando de app, a gente está falando de aparelhos sofisticados, a gente está falando de maior volume de conectividade, quão desafiador não é vocês pensarem mais simples, quantas pessoas ainda hoje têm celulares tão, tão, tão simples, tão rudimentares, têm um browser tão fraco, vamos dizer assim, e que os aplicativos que a gente imagina, que a gente tenta rodar, não rodam. Então assim, e essas pessoas, elas são invisíveis do ponto de vista dessas empresas que nascem? E aí, sei lá, se é possível, se é que é possível alguma coisa do gênero, alguma ferramenta nesse sentido, poderia dar voz para essas também, não sei, são só pensamentos. Eu acho que essa tua ideia é fantástica, porque na verdade, se a gente quer ter um processo que seja inclusivo e da população mais vulnerável e sem acesso, aí temos esse desafio de pensar em ferramentas ou de pensar em aplicativos que rodam em aparelhos menos sofisticados para que as pessoas possam ter acesso. E eu acho que você foi no ponto central dar acesso, dar voz, fazer o processo de escuta e realmente garantir que a gente tenha o melhor controle social, que a gente tenha mecanismos, né, em que a gente possa estar garantindo a efetividade dessa, que a gente venha a ter Ubers de educação no Brasil, Uber de saúde, não no sentido privado da palavra, mas no sentido da oferta de serviços de qualidade, com eficiência e com resultado. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Então, assim, só para nos alinharmos, o Haroldo mencionou para vocês que os ODSs, eles são todos integrados, eles são como se fossem um dominó, né? Você tira uma pecinha e você derruba as outras. Eu vou dar um exemplo. Você pode estar com um... Pensando, por exemplo, a questão aqui em São Paulo, que é muito... de moradias precárias em região perto de beiras de rio, em espaços onde não deveriam ter moradias. Você, na realidade, existe um processo na qual você não permite a moradia, né, oficial, formal, você não te retira as pessoas da beira do rio, as pessoas montam moradias precárias ali, mas o que você devia ter feito que era garantir também a sustentabilidade do rio, o bom manejo daquele rio, você também não fez. Então, como é que você resolve a questão da habitação e, ao mesmo tempo, a questão da sustentabilidade? Os próprios ODSs, eles trazem elementos que parecem, algumas vezes, não se encaixar direitinho. Então, vou dar um exemplo. Outro exemplo. Se eu reduzo a pobreza e eu amplio o consumo, obviamente que eu vou afetar o planeta. Então, como é que a gente consegue esse equilíbrio todo? E aí, é óbvio que todos os ODSs, por isso que a gente fala que são 17, e 17 é número primo, não é divisível, é só divisível por si mesmo. Então, a gente fala que os ODSs não são divisíveis. Por isso, quer dizer, a gente tem todas as pecinhas, elas têm encaixe. E se uma desmonta, você desmonta o conjunto. Então, aqui é importante a gente olhar os quatro objetivos que mais afetam as pessoas, porque, de alguma forma, elas são motoras desse desenvolvimento que vai impactar os outros objetivos. por isso que eu coloco aqui o desafio. Por favor, pensem na educação. Por favor, pensem na saúde, na segurança alimentar e na redução da pobreza. Porque, no momento que vocês estiverem atuando, pensando nesses objetivos, com certeza, os outros vêm a galope, eles vêm junto, vocês vão poder desenvolver uma tecnologia, desenvolver um produto, desenvolver uma ideia, e todo o impacto que... Esses são quatro objetivos que, em geral, têm impacto muito positivo na vida das pessoas. E aí, para isso, que a gente está aqui, para melhorar a vida das pessoas. Então, acho assim, esse país é um país que é nosso, a gente tem que tomar conta dele e a gente não pode deixar de não tomarmos a responsabilidade que é nossa. e vocês têm aí o desafio, até 2030, de implementar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Vocês que estão aí com 18, 20, 25 anos, vão viver isso e vão poder se orgulhar disso, de a gente ter feito um trabalho de implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável aqui no Brasil. Camila, não sei se você quer complementar. Eu acho que, assim, é muito legal. E como é que vocês pensam nas suas habilidades para fazer isso que a Maristela falou? Como é que vocês usam as habilidades técnicas que vocês têm para chegar a soluções que impactem saúde, impactem a educação? Eu não sei se vocês todos conhecem a Camila Brito que desenvolveu um barco hacker em Belém do Pará. O ponto dela é o seguinte, ela, durante muito tempo, trabalhou com tecnologia, etc, etc. Só que o que ela via? Ela é de Belém, ela via que existia uma distância, não necessariamente física, mas uma distância muito grande de evolução entre as ilhas, as comunidades ribeirinhas próximas do Rio Guamá, lá em Belém, e a capital. Ela falou, cara, eu trabalho com tecnologia, eu tenho essa noção de como é que eu consigo criar uma rede, criar uma teia. Como é que eu consigo, em algum momento, ir offline para integrar essas pessoas que estão do outro lado do Rio? Então, o que ela começou a pensar? No barco hacker, ela tem página, depois vocês quiserem procurar. O que ela fez? Ela faz mini hackathons para resolver alguns problemas que tenham a ver com aquele entorno. Então, o que ela... Existia um problema sério, justamente para eles, que era, como é que as crianças vão de uma ilha para outra de canoa com os cadernos em papel e ele se perdeu, muitas vezes, só com o espirrar da água. O que ela fez? Ela mobilizou a rede dela, ela trouxe designers, ela trouxe pessoas que pensavam nessa parte de design de produto para ver o que era possível pensar a partir dali para trazer uma solução para um problema que era pontual deles. Mesma coisa, essa questão da sustentabilidade das comunidades. Na Páscoa do ano passado, ela fez uma hackathon do chocolate. O que era a hackathon do chocolate? Ela trouxe para o barco dela pessoas que tinham a ver... Ela trouxe chefes de cozinha, ela trouxe o pessoal que cultivava cacau das comunidades ribeirinhas, ela trouxe gente da parte de tecnologia para tentar desenvolver, ainda que fosse um app simples ou uma loja virtual mais rudimentar possível para tentar dar visibilidade para as coisas que estavam sendo feitas, para as lojas, enfim. Ela fez um hackathon, trouxe pessoas de várias áreas para tentar pensar nesses problemas. Então, e aí quando a gente fala como pensar nesses problemas e pensar nessas áreas, é assim, maravilha, vocês têm todos esses atributos técnicos incríveis que vocês têm. Como fazer isso, trabalhar em favor desses objetivos? Acho que é isso e vocês tenham uma ótima semana. E para terminar, só queria fazer um último convite, dia 2 agora de fevereiro, PNUD junto com o SEBRAE vai abrir uma, o edital, vocês estão convidados a concorrer, nós vamos selecionar negócios de impacto social. Então, assim, vocês tiverem ideias, boas ideias para construção de novas, de boas práticas de negócios que têm impacto social, concorram, dia 2 já está aberto o edital na nossa página e na página do SEBRAE. Vamos aí contribuir, vamos botar esses objetivos de desenvolvimento para frente e vamos realmente ter orgulho do nosso país. Eu acho que aí é uma construção coletiva. Obrigada e boa sorte para vocês. Fico curiosa para saber quem vai ganhar, quem vai ser reconhecido, os melhores projetos aí no sábado, essa maratona competitiva aí de forma muito saudável. Boa sorte para todos vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigado.